Bem-vindo à disciplina Sociologia da Educação, nessa primeira etapa do curso de complementação pedagógica do IFES. Sou Márcio Filgueiras, licenciado e bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutor em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense. No IFES, em Piuma, leciona há três anos Sociologia para os Cursos Técnicos e Sociologia Aplicada para a Graduação em Engenharia de Pesca. Além disso, possui cerca de três anos de experiência como professor substituto na UFES. Nessa disciplina, você terá contato com a abordagem de três autores clássicos da Sociologia sobre o papel da educação na vida social moderna, seja como ferramenta de reprodução social ou de transformação. Afinal, dessa disciplina, esperamos que você seja capaz de identificar os aspectos fundamentais de três das principais vertentes da Sociologia e suas contribuições para a compreensão da educação como fenômeno social. Com relação à bibliografia e a materiais complementares, a disciplina foi montada tomando como base textos de comentadores e alguns vídeos que motivarão as discussões entre os alunos. As avaliações terão caráter processual, levando em consideração o cumprimento das tarefas sugeridas, dentro dos prazos estipulados e a dedicação ao curso de uma maneira geral. Além disso, há uma prova presencial no polo. Esse curso foi pensado de forma que o cumprimento dos prazos é fundamental para o progresso na disciplina. Do cumprimento dos prazos, aliás, depende todo o funcionamento das modalidades à distância de educação. Não se engane, um curso à distância não é mais fácil que um curso presencial. Na verdade, essa modalidade de ensino existe um comprometimento grande, expresso no cumprimento dos prazos e na proatividade em procurar o polo de instrutores para acionar eventuais dúvidas. Portanto, prazer em conhecê-lo e bom trabalho! Abertura 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 Abertura